Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, já é de tardezinha por aqui. Eu tô com a mesma roupa de um dos vídeos anteriores, porque é o mesmo dia. Mas o que acontece, gente? Eu já vou fazer tudo junto. Só que como não vai dar pra gravar tudo em um vídeo, aí eu tive que começar esse outro vídeo agora. Vou dar uma lavada ali na nossa sala. O Gê vai lavar aqui a varanda e eu vou compartilhar uma caixinha que chegou aqui pra vocês, que eu tô mega ansiosa pra compartilhar. E aí eu vou mostrar pra vocês agora. E é isso aí, a gente vai gravando aí. Talvez amanhã a gente continue. Bora aí com a gente, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora, tá bom? Nos acompanhe também lá pelo Instagram, né? E é isso, gente. Sem enrolação, vem com a gente. E olha quem tá aqui, esperando a mamãe. Ei, neném. Oi. Eu tive que fechar, gente, porque aqui fora tá, tipo, muito pó, sabe? Ele tomou banho. Depois que eu ia lavar, eu deixei ele sair. Deixa a mamãe fechar. Bom, gente, eu falei que era uma caixinha, mas na verdade são duas caixinhas. Olha só, gente. Que incrível. O que tem aqui, gente, vocês vão pirar, sério. E essas caixinhas são lá da Estrela 10. Eu tenho certeza que a maioria aqui de vocês já conhecem o site, né? Mas pra quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição o site da Estrela 10. E olha, gente, a Estrela 10, ela está no mercado há mais de 13 anos. E hoje em dia é uma das maiores lojas virtuais, né? E eles contam com mais de 20 mil produtos aí, entre eletroportáteis, eletrônicos, é... pra cozinha também, né? Tipo, prato, dessas coisas assim, utensílios de cozinha, né? E eles entregam pra todo o Brasil, tá bom, gente? E vocês têm cupom de desconto que é Danie 10. Então, assim, corre pra aproveitar, tá bom? Escupom é válido em qualquer peça, qualquer item lá do site. Então, aproveitem. E olha, o que mais me chama atenção também na Estrela 10 são os precinhos, gente. Os precinhos são super top, super em conta, tá bom? E eles dividem de 12 vezes sem juros, eles também têm desconto, tá bom? Em compras à vista. Então, assim, vale muito a pena. Vou deixar aqui na descrição pra mostrar pra vocês o site deles. E olha, temos uma caixinha recheada, duas, né? Ah, eu vou abrir aqui pra eu mostrar pra vocês. Já adianto que são coisas para a cozinha. Vamos ver, neném? A Lorena está aqui. Vamos ver? Bom, gente, coloquei a câmera aqui, acho que fica melhor pra eu mostrar pra vocês. Vou abrir primeiro essa daqui. E olha, não é a primeira coisa que a gente tem da Estrela 10 aqui em casa, gente. A cadeira que o G usa pra editar vídeo é da Estrela 10. É, não é, meu amor? Nossas mesinhas de cabeceira também são da Estrela 10. Então, assim, realmente é um site que eu super indico pra vocês, tá bom? E chega tudo direitinho, gente. Nossa, meu Deus. Olha isso. Como que vem tudo embaladinho. Aqui é um jogo de pratos. Olha isso, gente. É de sobremesa. Nossa, eles mandaram tudo muito embaladinho. Nossa, olha que lindo. Olha que lindeza. Olha, meu amor, estava ansioso pra ver. É um prato. Gente, que maravilhoso. Sério. Lá eles têm vários modelos, cara. Estou chocada. É muito lindo. Olha isso. E eles também têm de comida normal, sabe? De... Os pratos maiores, né? Esses daqui são de sobremesa. Mas também têm os de comida. Que eu já fiquei, assim, apaixonada. Nossa, olha isso. Vem seis. Dois. Seis prontinhos. Olha isso, gente. É muito bonito. Olha que lindo, né? É pra comer. Amei. Olha isso, gente. Seis prontinhos lindos de sobremesa. E tá usando pra caramba agora, né? Desses de borboletinha. Vamos ver agora o que tem dentro dessa outra caixa. Nossa. Tudo muito embaladinho. Olha isso daqui, gente. Olhem que fofura. Esse aqui é que a gente não tem xícaras assim pequenininhas, sabe? E aí, quando eu vi, falei... Caramba, amor. Ai, peraí que... A gente não tem xícaras assim de café, né? Pra servir. Olha isso, gente. Fica parecendo de boneca. Aí vem com pirizinho. E esse aqui. Olha que lindeza. Que apaixonada. Aí também acho que tem seis. Seis. Esse daqui também. Que lindeza. Olha isso. É tipo um joguinho. Eles também tem o bule, gente. Desse aqui também. Que aí você consegue ter o joguinho completo, né? Com o bule. Tudo bonitinho. Amei. Vou pôr aqui pra vocês verem. Olha isso, gente. Que fofura. Tô apaixonada. Da Lourenço. Tá ali aprontando. Olha isso. É muita fofura. Dá pra tomar café, né? Olha. E não é uma xícara tão pequenininha. E não é tão grande, né? Amei. O que vocês acharam dessas lindezas? Olha só que fofurices. Aqui, ó. O negócio da embalagem. Olha isso, gente. Tô apaixonada. Sério. Vou deixar aqui na descrição o site, tá bom? E vou deixar também o meu cupom de desconto, né? Que é DANI10. Aproveitem, gente. Vale muito a pena o descontinho, tá bom? Cópia pra aproveitar. Tô apaixonada, real. Bom, esperei o sol dar uma baixada aqui no corredor pra poder lavar. O sol tá bem quente. Apesar que entrou o outono, ainda tá quente ainda o sol, né? Então, jogar uma água rápida aqui. Depois jogar aqui na varanda. Já passei essas coisas do Lourenço. Agora os brinquedos dele. E fica aqui no corredor, né? Antes era... Ficava a mesa aqui com a moto. Aí, sobrou espaço. Agora ele trouxe os brinquedos dele aqui pra varanda. Então fica o brinquedo aqui, fica o brinquedo aqui. Ele esparrama e os brinquedos dele. Já juntei. Bora jogar uma água aqui. Fazer uma mistura aqui de sabão em pó com água. Porque jogar direto no chão tá fazendo muita espuma. Então é mais fácil jogar um pouquinho aqui. E jogar água. Depois dá trabalho pra tirar. E jogar água. E jogar água. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não, gente, é difícil, sabe? Esse tapete do Lourenço tava ali, eu não sei quando, foi a última vez que ele veio em cima do tapete. Aí porque eu preciso limpar o tapete, ele não quer sair de cima. É. É isso aí, Deus. Amém. 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 Gente, eu gosto de passar esse aqui, ó, que é um multiuso com álcool, então é muito bom passar ali no negocinho do Lourenço, né? Amém. Amém. Certo. Amém. Amém. Tchau. Bom, gente, coloquei a sala toda pra cima, né? Praticamente, olha. Tirei tudo, tudo. Vou começar agora jogando água. Primeiro eu vou jogar nessa parte e esfregar. E aí eu já vou vim puxando e secando. E depois daquela parte pra ficar mais fácil. Se eu lavar tudo e depois vim secando tudo, é pior. Acho que eu prefiro dessa parte, né? Ou eu prefiro desse jeito. A parte que fica muito grande. É muito grande a sala. Mas, enfim, bora começar. Tchau. 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 Eu vou passar um pano bem molhadão por causa da minha mesa, né? Tô com medo. Então eu vou passar um pano bem molhadão e vim secando, né? Gente, mas ficou limpinho ali naquela área. Aí aqui também, porque eu vou passar um pano bem molhadão e tá com detergente, né? A água. Tá bom. Bom, gente, finalizei. E não vai dar pra vocês verem, mas, gente, tá muito brilhoso esse chão. Sério, meu Deus do céu. Só que dá pra ver mais no claro. Amanhã eu mostro pra vocês. E ainda vou continuar, né? Porque o Lourenço agora derrama as coisas no chão, a gente dá ele pra comer. Então é uma loucura. Mas, enfim, foi uma luta pra redar esse sofá. Tipo, ele já é pesado. E ainda mais com o tapete. Aí eu também limpei aqui, olha. Olha isso, gente. Tudo brilhando. Aí agora eu vou voltar as coisas pro lugar. Vou arrumar ali o cantinho dele. Pôr o tapete aqui também. E enfim. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o bolo, gente, eu acho que era pra eu gravar entendeu? Fazendo, porque eu ia gravar fazendo só que eu precisava descarregar o cartão de memória aí não deu, então assim coloquei pra fazer e aí depois fiquei um tempão na cozinha, aí eu esqueci gente, fui lá pra dentro, arrumar a cama essas coisas, quando eu sinto o cheiro de queimado, falei que queimou lascou, então é isso vou recolher algumas roupas ali, vou refazer o bolinho, porque eu vou fazer pra ele que eu vou sair agora de tarde, daí eu quero levar pra ele comer, então vou fazer novamente, e aí provavelmente eu vou abrir um outro vídeo também agora